Fala galerinha! Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje em minhas mãos eu tenho uma caixa do nosso amigo do canal Ao Mundo de Neto, nosso amigo Neto, e aqui dentro, amigo, temos alguns presentes enviados dele para o nosso canal. Eu já dei um abrinho para adiantar o processo do vídeo e espero que vocês gostem do vídeo. Se você não for inscrito por aqui, leva-se no canal, deixa o seu like e não esqueça de deixar aquele comentário bacana aí para nós. Após a vieta, vamos abrir essa caixa bem bacana com vocês, amigos. Mano, você tem demência? Amigos, espero que vocês tenham gostado da brincadeira. Brincadeira sadia que eu deixei para o nosso amigo Neto aí do canal Ao Mundo de Neto. Um grande amigo, um grande irmão, hein? E vamos agora fazer o unboxing que ele mandou para nós no canal, tá, amigos? Já meio que, que nem eu falei na introdução, eu já meio que já deixei tudo meio que aberto aqui para facilitar o unboxing, né? Então vamos lá, o que ele nos mandou de presente? Ele mandou esse Mega Drive 3-4, que é aquele modelo Guitar Idol, tá? Logo, logo eu vou dar uma... Na real, ele só me mandou, eu vou dar uma limpadinha dele para guardar na coleção, porque eu não tinha esse na coleção. Também mandou para nós um Master System 3, com esse detalhezinho aqui, mas isso aqui não impede de nós guardar na coleção, né? Logo, logo eu troco a carcacinha dele, deixei ele top. De repente eu trago um modzinho a ver para o canal, se vocês quiserem, deixem nos comentários aí. Trago um modzinho a ver dele, faço um videozinho de reparo dele. Ele está funcionando, só que eu vou fazer um modzinho a ver dele daí. Também deixou para nós o grande time do nosso amigo Neto. Mentira! Não é brincadeira, não. Aí um controlezinho. Detalhe que esses controles, ele me mandou para mim ver o que eu consigo fazer. Ele nem mexeu. Ele só pegou o botão na caixa e mandou para mim, ah, velho, vê o que tu faz e é isso aí. Vamos lá. Também mandou um controlezinho de IPS ONI. Eu até tenho também, vou dar uma olhada depois neles. Mandou os controlezinhos de Play 2. Tudo paralelinho, mas a gente vai consertar para a jogatina aí, é bom. A gente poupa, assim a gente poupa os originais, né? Controlezinho de Super Nintendo também aí, para nós fazer reparo. Aí, controlezinho de Super Nintendo. Também temos um presente que o... A mesma coisa que o Marcos mandou para nós do canal Tropa Games. Também um abraço aí para ti, Marcos. O Neto também botou para mim uma placa de captura. A galera está pedindo muito que eu faça live, hein? Vocês gostam de ver eu passar trabalho jogando game, né, meu? Mas está aí, cara. Muito bom, muito obrigado mesmo para o canal, cara. Olha, sem palavras para vocês, para ti, para o Marcos. Vocês são os parceiros, assim, olha. Show de bola, sem palavras, meus amigos. Mas é isso aí, cara. Os links dos amigos nossos vão estar todos na descrição, hein? É bom dar uma visitadinha, porque a galera toda é assim. Ou é manutenção, ou é caçada. Os conteúdos bacanas, está ali na descrição. Também mandou de presente para nós o X-Play Vintage. É Vintage? Não, é Interactive, né? Desse daqui eu já tenho um. Eu fiz uma caçada, eu vou deixar o iCard aqui em cima. Mas é isso aí. Mais um topzinho para a coleção, né? É, show de bola. Obrigadão. Ah, esse controlezinho também de Dynacom, né? Dynavision. Eu tenho um lá que está faltando umas pecinhas. Esse aqui, dos dois, eu faço um. Deixou um top. Mandou para nós também umas memórias de computador. Eu estou precisando para dar uma melhorada na máquina, né, meus amigos? Para produzir, né, cara? Que nem eu digo para vocês. Eu estou de recrutinuir em obras. Então, logo, logo, acaba essas obras. Rapaz, está um calor aqui. Eu não preciso ir no jaleco. Que coubesse em mim para poder fazer a brincadeira com o Neto, mas... Ah, quem não tem campo é só com gato. Então vamos lá. Aqui, ó. As memoriazinhas que ele mandou. De notch normal, né? DDR2, DDR3. Me mandou o meu controle. O cartuchinho aquele de 64 que eu mandei para ele dar uma olhada para mim. Está aqui o bagulho show. Voltou para a coleção. Um cabinho original de Playstation 1. Mandou uns cartuchinhos de Dynavisa também que ele tinha lá. Um cartuchinho de Dynavisa e um chipzinho. Depois a gente arrumou uma caixinha para eles, né? E mandou um outro controlezinha aqui para nós depenar eles. É isso? É isso, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Foi um vídeo meio rápido do unboxing, mas a gente fica contente quando a gente ganha alguma coisinha assim, que é sinal que a gente está indo para o lugar certo, né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não for inscrito, que nem eu disse no início, se inscreva aí embaixo. É de graça. E ajuda, que nem diz o meu amigo Paladino. A gente fica contente pra caramba, né, meu amigo? Abraço para ti também, Paladino. E é isso aí, meus amigos. Para quem não conhece os nossos canais parceiros, eu vou deixar os links na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não for inscrito, se inscreva de novo. Eu vou falar essa parada, né, meu. Estou sempre pedindo também. E é isso aí, meus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.